e parece ser muito ó mas bota sua cabeça comida para ovelha nunca é demais nós temos aqui praticamente 12 hectares dessa forma aqui ó uma parte já foi comida para ovelhas né aqui já passou pelo pastel já passou ponta semente ando demais estão aqui vou mostrar para vocês estamos trabalhando agora no piquete aqui mesa para fazer um piquete lá embaixo tem cerca aqui falta fazer ainda mas agora com a próxima da próxima seca já estamos em seca você percebe em baixo aqui o capim está com a matéria seca sendo elevada esse aqui é o braquiara brisanta maranuba é a variedade dele né para que ela que estão com toda a região aqui aqui ó é que é ovelha né boa qualidade de custo tem que investir em passagem pastagem pastagem é sinônimo né de ovelha gorda e dinheiro no seu bolso deixe que vocês tem um bom manejo aqui embaixo e você vai ver comigo agora aqui ó e se maneja comigo né aqui é a terceira vez que elas vão passar já aqui já passaram duas vezes e agora a terceira vez elas passaram aqui sem rique-se mais ou menos uns 40 dias ó ela estava lá no último lá embaixo aí eu vou dar para cima de novo para cá só que deu tempo de recuperar né com as chuvas que estava dando agora não agora o caso comer né na próxima aquela zine a rebota vai ser mais pouco é o capim está secando e aqui não tem jeito né ah uéi sai ouuh mas só só o 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 oi 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 o capa da bonita viu muita semente ó começaram a jogar no chão vai ser bom pra acabar de formar a manga, né? renovar a manga também olha, capim tem, né? graças a Deus mas aqui uma semana a capacidade tem aqui aqui tem 160 bichos uma semana dá pra dar um baque dá pra dar uma devorada aqui são 2 hectares deixa uma nota pra mim aí de 0 a 10, né? o que você tá achando desse manejo o que você tá achando do moleque? o que você tá achando do moleque? deixa eu ver mais umas ali contei aqui, pessoal faltou algumas ovelhas, ó o rebanho é vai lá embaixo, ó tô aqui chamando pra aí você aparece, né? o que? o que? o que? o que? o que? tem um mato quebrando em dentro aí tem um capim quebrando acho que vem algumas aí Tchuda! 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 tá, tá, tá sugua 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 o capim tá grande, eles vieram e perderam ó, ó, ó ó, ó foi é é ó, ó ó, ó fica pra trás é que eu contei aqui, já pensou? se eu fosse contar lá embaixo onde chegasse lá tava faltando aí aqui tá com cento e sessenta animais eu tirei um aí lá eu contei cento e três, cento e quatro, cento e cinco cento e seis, cento e sete, cento e oito, cento e nove, cento e dez então tá certo, eu vou tentar lá embaixo e agora tenho que dar uma corridinha então é isso, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal grande abraço